E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E hoje veremos juntos aqui o mais novo vídeo do canal do Whindersson O nome do vídeo é Solteiro ou Namorando E o link do vídeo original está aí embaixo na descrição, beleza? Um, dois, três Ah tá, já sei Já sei Lá vem 20 milhões de inscritos e o Whindersson ainda grava como se tivesse 10 mil E tivesse no quartinho de casa no interior E aí, tá escutando agora, mano? E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Agora vejam só Olha o que foi que eu tive que fazer Você sabe que tá rolando a construção aqui em cima, né? Tive que acordar mais cedo que o cara Parece que o cara chegou já A minha cara, meu irmão Tava dormindo, tava tão gostoso Só que hoje foi um dia especial Porque a Luísa, ela acordou E eu fui abraçar ela E quando ele tava acordando assim Ela, puta, não queria que eu abraçasse E eu sem entender por quê Eu falei, foi que eu fiz ontem Que hoje ela tá assim Mas na verdade não fiz ontem Eu fiz no sonho dela E ela me disse Que ela sonhando, ela viu que eu tava olhando muito diferente pra uma menina Que tava no sonho dela E aí que eu vi que existe muita diferença entre você tá namorando E entre você tá solteiro Porque quando o cara tá solteiro e ele acorda Ele não se preocupa com o que foi que ele fez no sonho além Mas o cara namorando não O cara tem que se preocupar com essas coisas Lá vai eu perguntar O que foi, amor? O que foi que aconteceu? E no sonho o nome da menina era Jéssica Tu conhece alguma Jéssica, ui? Claro Porque Jéssica é o nome mais comum do mundo Todo mundo conhece uma Jéssica Na verdade todo mundo conhece umas 15 Jéssicas Irmão, o que que esse cara tá se errando, cara? Olha isso Caralho, velho É que é um trabalhador, viu? Aí sim Jéssica com G Jéssica com J Jéssica com C cedilha Jéssica Eu, Jéssica, não conheço nenhuma Jéssica Tu não conhece nenhuma Jéssica? Todo mundo conhece suas Jéssicas Todo mundo conhece suas 15 Jéssicas Jéssica com G, Jéssica com J E tu conhece alguma Jéssica? Eu conheço um monte de Jéssica É a Jéssica do teu sonho ter sido a Jéssica que eu conheço Não pode ser a Jéssica de suas amiguinhas Tu só tem essa amiga, porra, capa Não quero mudar o foco, não Não quero mudar de assunto, não Que você tá olhando Eu vim muito bem como é que você tá olhando pra Jéssica No meu sonho ainda O cara não tava no sonho Não sabe como é que foi Não sabe de nada Ele fica falando Amor, eu não tava olhando pra Jéssica Ela que tava olhando pra mim Amor, meu Deus Sabe onde é que é essa conversa, vai? Lugar nenhum É muita diferença, cara O cara tá solteiro quando ela tá namorando Quando a mulher tá solteiro Quando o cara tá solteiro muda Porque, tipo, algumas coisas você tem que se privar Querendo ou não, você se priva Quando você tá em relacionamento Falar no celular Quando você fala com os seus amigos Quando você era solteiro Você falava Meu amigo pros quatro ventos Fala, filho da minha janta Fala, pau na arbeira Os caras falando no celular e xingam o amigo Você vê a alegria Explosão de alegria na boca dele A mulher no celular quando xinga o amigo Você vê aquele tom carinhoso E você sabe que depois daquilo ali Vai vir um fuxico E aí, rapariga Tô sabendo, não Agora quando você tá namorando, muda Fala, mas quem tu quer? Oi Sentiu? Tu sentiu isso? O que que aconteceu agora? A TPM A TPM da mulher quando ela tá solteira É totalmente diferente De quando ela tá namorando Porque quando ela tá solteira Ela tem um mundo inteiro Pra descontar essa TPM Então o que que acontece? Dá pra distribuir um pouquinho em cada um Mas quando ela tá namorando, não Quando ela tá namorando, ela tem um ser Ó Preto Pra aguentar a TPM Se ela tá solteira Ela tá conhecendo o cara Ela reprime essa TPM E o homem também não ajuda não Porque o homem é bicho burro O homem é bicho burro Pra ficar perguntando as coisas O que é que tu tem? O que foi? Foi alguma coisa? Mas a mulher se contém Porque ela sabe que você não é obrigado Receber aquela TPM de uma vez Tu tá bem, tá? Tô, tô bem Tá mesmo? Tem certeza? Tô, tô bem Eu tô Mas tu não é assim O que é que tu tem? Nada! 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 Nada é cansaço É só cansar Mesmo que seja pouco Ela consegue controlar Como eu falei antes Se ela tiver solteira Ai, hoje eu tô com tanto ódio Ódio? Ódio de quê? Da vida, do mundo Das coisas Ai, namorando Ai, eu tô com tanto ódio Ódio? De quê? De tu? Quem é Jéssica, Willis? Agora que eu tô namorando Eu já passei por TPMs Que eu nunca pensei Com uma criatura tão pequena Tão doce Tão linda Tão carinhosa Fosse conseguir fazer Uma TPM dessa, cara Tem um dia que eu olho Que eu falo Caralho Tem dia que pra falar Com minha namorada Eu pareço um desses pastor Que passa de madrugada Na televisão Com quem é que eu tô falando agora? Satanás Olha aí, irmões Olha só, irmões Como é que é Você deixar da abertura Pro demônio Qual é o seu objetivo hoje? Eu quero olhar teu WhatsApp Pra você saber Se tu conhece alguma Jéssica As coisas mudam, cara Você tá namorando As coisas mudam demais Primeira vez que a Luísa Foi na minha casa Ela amou Já é o toalete Tô apertado A segunda vez Que ela foi lá em casa Amor, tô cagando Pôde Pôde, amor Meu Deus Vem ver o tamanho da bosta Vem cá A mulher quando tá solteira É tudo muito diferente O negócio de tá namorando A mulher quando tá solteira Ela escuta Jorge Matheus Pra ter legenda Pra botar nas fotos Ela tá namorando Ela escuta pra sofrer Porque ela quer sofrer um pouquinho A mulher tá namorando E a menstruação atrasa Ave Maria na cabeça dela Já tô grávida Tô grávida, meu Deus Quanto mês? Seis meses Seis meses Já puta que pariu Eu tenho que comprar leite Meu Deus do céu Eu tenho que comprar fralda Esse filho vai cagar a casa todinha Quando eu contar pra minha mãe Me matar Me matar Me matar Me matar Me matar Me matar Todo mundo Todo mundo vai morrer Meu Deus Solteira Pode atrasar três meses A menstruação Ela fica feliz Sabe por quê? Porque ela não transa Ai, eu tô com três meses Que a menstruação não vem Três meses Tu é dura Será que tu não tá grávida não? Sim, quem me engravidou? Meu dedo Meu filho vai ser um dedo A mulher quando ela tá solteira Ela fica brigando pra amiga dela Não namorar Pra ela não arranjar namorado Pra não perder a parceira de balada dela Até Ela começar a namorar Aí, meu amigo O que tem que essa menina Fica enfiando machos Amigos do namorado dela Pra essa outra Porque a mulher é assim Tá solteira Meninas, pelo amor de Deus Não namore não Vamos ficar juntas Que nós na balada Mulheres são amigas Gente, parceira A gente vai perder as parceiras Começou a namorar E vocês tem que começar a namorar Pelo amor de Deus Arrumar um boy Pra gente sair de casal Meu irmão, pelo amor de Deus Atender a ligação Muda muito de quando você tá solteiro E quando você tá namorando Porque o cara solteiro Ele não tem nada Ele não tem um Tá ligado? Entendeu? Você não tem nenhum problema Em atender nada Lugar nenhum Ório nenhuma Você não tem pudor nenhum Olha aí, ó Me ligando aqui, Joneto Ligando pra Google Que dá pra ver A pessoa antes de atender Você já pode ver A pessoa E aí, pai? Tá onde? Tô aqui gravando Vai aí, ó Camerazinha nova e tal Estou gravando aqui, pai Então já era Vai fazer o que hoje? Márcio, acho que eu só Vou bater uma bolinha, mora Vou bater um rachinha Mais tarde a gente vai, então Falou Fechado, pai Valeu Valeu Agora o cara namorando Aí muda as coisas Porque o cara tá com os amigos Você fica temendo alguma coisa Você não tá fazendo nada de errado Mas você teme que sua mulher Entenda as coisas erradas Vamos acordar esse peixe Fazer o meu amor Enquanto ele não trabalha A gente faz amor Luísa tá ligando A gente tá ligando A menininha A gente tá ligando Amorzão Tá, amorzão Ai, se lascou Entende agora, mãe, agora Fica quieto aí Fica quieto Oi, amor Oi, amor Tudo bom? Onde você tá? Tô aqui com os meninos Só de boa mesmo Tô, amor Tô, amor Tô, amor Tô com o Daniel Com o Pedro Com o Pedro Pedro, irmão da Jéssica Jéssica? Quem é a Jéssica Whindersson? Jéssica Outra Jéssica Tu conhece a Jéssica Tu conhece a Jéssica, rapaz Que Jéssica Whindersson? Não é essa Jéssica Ô, meu Deus O que eu fui falar, meu Deus A Jéssica? Olha aqui, Whindersson Quando chegar em casa A gente vai conversar Tá bom Eu ainda te amo, tá? Tá bom, tá bom Eu ainda te amo Você me ama? Oi? Você me ama? Você me ama? Quando chegar em casa A gente conversa, amor Tá? Você não me ama? Eu te amo, amor Eu te amo Eu ainda tô cuidando Eu te amo Até mais tarde, amor Já já a gente se vê, tá? Calma Que se lascou Se arrombou Tô aqui pra chegar em casa Esse é o bom do aplicativo Google Duo É porque ele é a prova de mentira Você fala que a pessoa é olho no olho Eu gosto dele por causa disso Você dá pra ver a pessoa A expressão da pessoa Antes dela te ligar Antes de você atender Então você já vê como a pessoa tá Você vê que a urgência Você já atende logo Olha, eu quero que vocês fiquem ligados numa coisa Sabe o Google Duo? Esse negócio que eu atendi Minha namorada Atendi meu amigo E dá pra ver a pessoa Nesse dia que tá aparecendo aqui na tela Nesse horário que tá aparecendo aqui na tela Nesse número que tá aparecendo aqui na tela Vou tá atendendo chamada no Google Duo Assim pra gente olhar cara a cara De vocês Vai ser filmado, hein? Então baixa o app Google Duo É só fazer o download, tá? Aí você já deixa meu número agendado lá Que aí quando for nesse dia Nesse horário aqui Você pode ligar E eu vou atender aqui A gente vai conversar cara a cara Eu e você Google Duo Baixa logo Aplicativo disponível pra Android também E pra iOS também, tá bom? Então já deixa baixado aí Que nesse dia nesse horário é nóis Olho no olho, cara a cara Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui E se você tiver gostado Você já sabe Não esquece de clicar em gostei Aqui no YouTube Você que gosta de sair sem clicar em gostei Clica em gostei Volta lá no Facebook Vocês não tão fazendo isso Volta lá no Facebook Onde eu postei esse vídeo No post do Facebook Quem me segue no Facebook E curte a publicação E eu quero que você marque lá no Facebook Nos comentários Seus amigos que mudam Quando tão solteiro E quando tão namorando Seus amigos que viram outra pessoa Você que tá no Twitter Eu quero que você dê RT nesse vídeo Lá no Twitter Você dá RT Clique em RT E marca o arroba Da sua amiguinha Que muda muito Quando começa a namorar O seu amigo Que muda muito Quando começa a namorar Quando eu namorava Quer dizer no meu primeiro namoro O pessoal costumava falar Que ela era o homem da relação E eu era mulher Porque eu era meio que submisso a ela Tipo não é atoa Que enquanto eu tava namorando com ela Todo mundo elogiava ela Todo mundo falava Que a gente combinava e tal Só que aí simplesmente No dia que a gente terminou Todo mundo Veio falar Que ninguém suportava ela Que a coisa mais certa Que eu fiz na minha vida Foi terminar o namoro Porque não tava Nada agradável Porque ela dava ordem aqui Dava ordem ali Quando ela tava desconfortável Em algum lugar Ela fazia questão De falar que queria ir embora E tal Que não queria estar Naquele momento Naquele lugar E eu escravo Ou seda Como eu sempre Obedecia O pior mano É que eu tenho muito mais amizade Com o Duria Do que com o cara Tipo é muito mais fácil Ter amizade com a menina Do que com um homem Não sei porquê E ela simplesmente Odiava qualquer amizade Com mulher que eu tinha Mesmo eu deixando bem claro Que eu não tava nem aí Pra qualquer outra mulher Só que a partir desse dia Eu fiz uma promessa Pra mim mesmo A partir do próximo namoro Eu vou deixar claro Que eu não vou me afastar De nenhuma amizade Por causa de namoro E aí o que acontece Em três anos Depois que eu terminei Esse namoro Foi um namoro Um segundo namoro Que eu tive E que durou dois meses Eu não me dou bem mesmo Com essas coisas Eu sou azarado Eu vou sofrer pra caralho Até conseguir arrumar Alguém legal de novo E tipo Eu tava até falando Recentemente No Twitter Que eu tenho Meio uma maldição Tipo Toda garota Pela qual eu me apaixono E simplesmente Não dá certo As coisas Que tipo Obviamente não dá certo Eu só consegui namorar Uma vez Nesses três anos Depois que eu terminei Meu primeiro namoro Toda garota Que eu me apaixono E por algum motivo Ou outro Ela Tipo Para de conversar Comigo Em seguida Ela arruma um namorado E esse namoro Dura muito tempo Inclusive Duas dessas meninas Estão noivas E uma tá grávida Ou seja Menina Você quer ser feliz? Faço me apaixonar por você Depois você me dispense Porque o próximo cara Que você vai conhecer Vai ser um namorado Que vai durar Tempo Pra caralho Bom galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo E compartilhar ele com seus amigos Beleza? Muito obrigado Mas resta por ter visto esse vídeo daqui Dooku E até daqui a pouco